É o seguinte, vamos buscar agora, vamos colocar agora uma meta aqui no Insane. Se a gente quer fazer 500 doll de lucro, tirar os 500 doll, que dá mais ou menos 2.500 reais, e manter esses mesmos 2.000 dólares que a gente tá agora. Quem quiser depositar aqui no Insane, o link tá aí disponível pra você. Utilize o cupom SAULO pra você ganhar 100% de bônus, caso seja a sua primeira vez no Insane. E o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. Ah, Saulinho, tem algum sorteio pra quem usa o Insane? Hã, claro que tem, né, irmão? Sorteio mensal de janeiro, uma M9 Doppler Phase 3 de 7.300 reais. Pra quem depositar usando os cupom do salão, com o salão, com o salão 30, em janeiro. Fevereiro é outro, março é outro. O de janeiro é essa daqui. M9 Doppler Phase 3, linda, maravilhosa. Várias skins de 25 doll. E a estratégia vai ser a seguinte, preto, M4, e vamos seguir a sequência. Tipo, veio preto, a gente vai no preto também. Ah, mudou pra vermelho, a gente vai no vermelho. E assim a gente vai indo. Vou jogar 25 de cada lado e 100 no preto. Agora, por quê? Porque veio preto aqui. Eu vou nessa estratégiazinha. Porque o Provébile Fera aqui é o seguinte. É feito pelo random.org. Opa! Então, toma! Ah, Saulo, como que tu ganhou? Você ganhou tudo isso aí, mas você apostou não sei quanto. Porque nós ganhou no preto e ganhou na M4. Então, a gente ganhou um 7x25 mais um 2x100. Opa! Aqui nós ganhou mais 350 porque pagou o verde que é 14 vezes. Ai, pá! Esquece, irmão. Tamo dando sorte pra caralho. Vermelho agora. Veio verde, a gente troca. Vira casaca. Já bateu a meta, Saulinho? Acho que ainda não. Vermelho. Eu acho que já batemos a meta. Nossa, mas foi muito rápido. Deu nem pra gerar o conteúdo. É, já batemos a meta. Agora, dobra a meta. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma esquina. No quê? Olha o que eu perdi, velho. Mano, veio vermelho, depois veio verde, depois veio outro verde. Caralho! Aí foi foda. Eu quero fazer mais 500 doll, irmão. Eu quero fazer mais 500 doll. 50 aqui, 50 lá. Vermelho. Minha internet tá uma merda. Vai aparecer o resultado direto, fica vendo. E vai ser preto. Vermelho! O quê? Forramos! Forramos mesmo sem animação. Veio a M4 vermelha, irmão! Foda-se a animação, né, velho? Outra M4 vermelha. Só que não deu, por quê, né? Mano, eu acho que aqui já paramos, né? Aqui paramos 100%. Aqui não é que tá muito no lucro, velho. Mas quando eu falo muito no lucro, é tipo muito mesmo. Chegamos nos 3 mil fácil. Tá lá, mano. 3 mil, né? Começou com 2 mil. Tamo com 3 mil. É a hora de parar. Então, guys, eu vou escolher aqui duas skins pra gente tirar. O Ifidral tá em manutenção, mas na hora que voltar a gente já pega. Mas eu já vou deixar elas escolhidas aqui. Talon, Casey Harned. Se não vier tão legal, a gente recusa e devolve. Depois pega outra. A outra pode ser uma Carambit Boreal Forest. Uma Carambit e uma Talon. Full lucro. E a gente ainda tá com os mesmos 2 mil dólares que começamos. Vamos lá. O Ifidral e o Ifidral. Vamos ver se o Market voltou. Não, o Market tá em manutenção, guys. Ó, vamos ver se essa daqui vem. O Market tá em manutenção. Depois a gente só vem e solicita essas duas pra conta. Coisa linda. E aí a gente vai conseguir também colocar essas duas pra lista das facas que já pegamos no Insane. Tudo pra sortear pra vocês. Uma faca de 513, mais uma luva de 409, mais uma faca de 528. Luva, faca, 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 faca. Luva, faca, faca, faca. Seis facas, mais uma Carambit. Outra faca. É, irmão. Mas vamos colocar na lista só depois que elas vierem. Que o Market tá fechado por enquanto pra manutenção, né? É isso, meus lindos. O link do Insane vai estar aí na descrição. Se você gostou, deixa aquele like. Recomendação pro Insane aqui é ir na calma. Não fazer muita loucura aíada, tá ligado? Vai na calma, tranquilão. Ó, igual, ó. Bimbara. Tá socando 175 dólar no verde. Maluco. A chance dele é 1 em 15. Duvido. Meu Deus do céu. Ô, veio 2. Ele precisava que viesse o 1. Ele precisava que viesse o 1. Veio o 2. Ih, o cara tá socando. Ó aqui. E o Mikail tá forte também, ó. 50 dólar aqui. 50 aqui. Mikail errou. Mikail errou. Caralho, agora eu tô encucado. Será que esse maluco vai acertar um verde com 200 dólares? Caralho, que doideira. Ele tá metendo mil reais toda hora no verde, mano. Aqui já não foi verde. Caralho, esse bimbara é malucão, hein? Uma vez que ele acerta também, ele tá na lua. 225 dólar. Saulo, mas é porque já tá um tempo sem vinho verde. Mas isso é indiferente. Caralho. Ganhou uma skin de 2 mil e mais um trocado aqui de saldo, né? E mais um trocado de saldo. Caralho. Um trocadinho. Sabia, ele sabia muito. Ele sabia muito, sabia muito. Caralho, o maluco meteu 2 mil. Quanto que ele ganhou? Quê? Ele pegou mais 1.700 dólar. Irmão. O maluco meteu 26k dólar pro bolso. 26k real. E o Mikhail tá forrando o mundo aqui também, viu? Que ele tá indo toda hora. Ó, mas esse cara aí, ele joga certinho, irmão. Ele pegou 2 verde e parou. Aí, ó. Acabou. Caralho, ele vai conseguir pegar o que ele quiser. 5 mil dólares. Mano, o cara consegue pegar um adesivo iBuyPower. O cara literalmente ganhou um iBuyPower. 2014. Não, não só o iBuyPower. Ele pode pegar uma Vice Minimal Air. Ele pode pegar uma Talon Doppler Minimal Air de 5 mil dólares. Deve ser Rubi Safira. Sei lá que porra é essa. Ele pode pegar uma Cow Wild Lotus. Ele pode pegar uma Gold Arabesque. Ele pode pegar o que ele quiser. Caralho. Aqui ele estourou a boa, mano. E eu parei. Porque por que eu não tô apostando mais? Tipo, entrando na loucura. Porque eu já fiz meus mil doll aqui de lucro. Peguei duas facas por seis e acabou. Agora eu só tô assistindo. Só tô assistindo aqui, ó. Quanto vale esse iBuyPower? Que tá por 5 mil no Fidral do Insane. Ou ele pode sacar em cripto, né? Que aqui também tem como sacar em cripto. 15 mil reais. Acho que não compensa. Acho que não compensa ele pegar o iBuyPower lá, não. Acho que não compensa. Acho que não compensa. E pá que a Vice Minimal Air é mais jogo pra ele, viu? É, a Vice Minimal Air tá 17. Ele consegue pegar qualquer uma dessas, velho. Mas o sticker vale mais a longo prazo. É, se ele deixar guardado esse adesivo, com certeza. Com certeza. A longo prazo. Foda, hein, clã? Então, guys. Acabamos de ver o cara literalmente em poucas rodadas. Ele arriscou muito, viu? Ele arriscou muito, mas foi preciso no palpite. Ele acertou dois verdes. Saiu de iBuyPower 2014 à toa. 5.100. Ele pode pegar, né? Eu não sei se é isso que ele pegou. 25 mil reais, valor de skin. Essa tudo, irmão. Chama. O que você está no escutando barulinho? 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 O que você está no escutando barulinho?